Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Me fazer chover nas umbrellas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Você ganhou no pano rípera? Então tá bom, pedi pra começar Aí família! Cante versus Tiago Cante e começa! Vamos passar aquela energia da hora Eu quero ver, eu quero ver! Sank! Meu mano, eu não me ausento Só dois de vermelho, só que a rua Sou eu que represento Aí meu mano, sua ideia indecisa A rua é nóis, não quando ela precisa Você tá onde? Você se esconde Meu mano, fica na calma Além do seu grano, mano, eu vou arrancar Até tua alma Aê, presta atenção Meu mano, porque eu rio Você fala eureca Vai apanhar tanto que vai ficar careca Otário, é assim que eu sigo Você tá ligado, mano? É pra te matar e eu prossigo Ih, é só uma história e faz parte do enredo Olhei para os seus shorts Você até se borrou de medo Mano, sem maldade, desce do salto Cê representa sim a rua Porque hoje cê veja o asfalto Entende? Por isso que eu faço rima boa Então agora esse moleque tá à toa Entende? Porque agora eu te mato Hoje eu pego o seu corpo da rua Eu tampo os buracos Então vê se entende aqui na levada Cê não representa a rua Muito menos a calçada Mas relaxa, seco ela Cê representa a rua Então hoje cê vai de cara nela Aí, tá entendendo? A real quer falar de rua Nem assim você é marginal Até porque, mano, é sem, caô Só que na rua somente tá em trânsito Plou, 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 plou É isso, família Vamos lá Marginal Barulho pras rimas do Cante Barulho pras rimas do Tiago Ô, caralho, cês não tão gritando Tão de gente ter que ir, né? Barulho pro Cante Barulho pro Tiago 2 a 0 Tiago Pode ir pra Tiago, recomeça Mano, é ritmo e poesia E tá pesado O beat bate Eu também bato Tô inspirado Entende, mano? Porque o beat é muito louco Infelizmente agora o cara chapa até o coco Mas pode pra que eu vou te bater Tiozão Porque não faz improvisação Até porque Mano, na sua cara eu meto uma faca Até porque sua rima não estaca Entende aqui porque cê é fanaca A sua peita é vermelha A sua peita é vermelha Mas o que representa a marca Entende porque é que ele me sida E agora nessa porra, mano, eu vou tirar a sua vida Cê pode tirar o meu crânio ou seu vacilão Cê tira o meu crânio, mas não tira informação Cê falou de trânsito, eu sou BK demorou Tipo o trânsito parou Cante passou no corredor Aê, meu mano É assim que eu sigo Pode ter certeza Truta na rima Eu prossigo Aê, mano Aqui sua rima é lerda Eu acho que você é o sante Só falo merda Aê Certa atenção como é que faz Rima na hora Truta vê como eu sou sagaz Mano, eu vou além Eu mando vem Não tira informação Porque isso cê não tem Aê, só que vai demorar Eu te passo Você tá ligado Truta que eu cheguei e te arregaço Meu, mano Cê vai perder Esse é o critério Eu falo sério Esquece rua Eu te enterro no cemitério Terceiro 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 Cês pede terceiro Eu peço sangue Firmeza Eu quero um véu Eu quero um véu Sangue Firmeza Porra Aqui vai começar No bate-volta É pra rima E cê não cola Fala de rua Mas cê só pisa nela Com tênis de mola Aê Meu, mano Olha só que você não cola Na sua cara Fica minha sola Não, mano Você vacilou O tênis é de mola Sim, pra mim pegar É impulsão Entende que O seu talento não mede Eu vou pro cemitério Pego no seu pé Fica The Walking Dead Demorou Meu, mano Pode ter certeza Que eu chego E já sou mu Aê Olha só Não é The Walking Dead Mano Você vai perder E vai ficar na bad Não, não Cê não sou mu Porque hoje eu te espanco Vai ter que ligar pro Samu Entende? Tá ligado Que cê não estaca É Samu E hoje esse merda Vai direto pra uma maca Demorou Se a casa cai Eu te espanco E ainda vou deixar um salve Pro Samurai Aê, meu mano Você vem com a rima Não é colocada Da hora Só que eu mandei Semana passada Pode mandar um salve Pro Samurai Até porque Agora você veio Mas você cai Sabe por que O Magulho Cês tem como um pato Porque o Rei Arthur Enferrou uma espada No teu cu É pra falar de Rei Arthur Meu mano é sem revite Morrer ou correr Você decide Aê Olha só meu mano Bom, não panguei Tá assistindo muito Filme gay Mano, eu não assisto Filme gay Até porque Esse moleque Não é alheio Até porque Eu cliquei sem querer Esse é o animal E no filme gay Você que era o principal Pauzei, pauzei Barulho pras rimas Tocante Barulho pras rimas Do Thiago Aê família Pra um só De novo Pra um só Barulho pras rimas Do Cante Barulho pro Thiago Barulho pras rimas 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 Tchau.